MÚSICA 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 Vamos mais um treino de HIIT hoje Alegria, né Solu, quente O dia raiou Vamo fazer um treininho leve Um treininho pra gente poder Dar uma emagrecida Intrar com o condicionamento físico Bom Então, é isso aí, fique comigo, vamos malhar até o final, vamos suar bastante, vamos ficar em forma. Agora o relógio vai estar atuando, nós vamos malhar. É isso aí pessoal, hoje é sexta-feira, dia 21, estamos agarrados, mais uma semana. Tchau, tchau. Hoje vamos suar bastante, estava adiando o sol muito gostoso, é isso aí. Tchau. 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 Só pra dar uma olhada Sozinho, desceu O que vocês contam aí? Estão inteiros ainda? Vamo comigo Esse exercício aqui é perda, né? É perda Consegui 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 Curte Comente Inscreva Nesse canal Tamo Junto Fiquem Com Deus Que é o mais importante E até mais Valeu Consegui 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 Consegui